Essa é uma loja que me agrada muito, olha, eu faço propaganda dela 24 horas por dia, é um prazer realmente estar gravando pra um monte de gente ouvir e conhecer. Gente, bebê chique, quem tem um filho, quem tem um pimpolinho ou tá esperando o neném, essa é uma loja nota mil, tá? Essa loja eu conheci quando meu bebê nasceu, compro aqui até hoje. Melhor lugar pra se comprar fraldas, pra se comprar chupeta, mamadeira, carrinho, cadeirinha, enfeite, brinquedos, enfim, produtos de primeiro mundo, muita qualidade e o preço aqui é super legal além do atendimento, tá? Eu entro aqui, o problema é a hora de sair, que o filho não quer sair de jeito nenhum, porque só tem um paraíso, entendeu? Vou mostrar pra vocês. Já deu pra sentir que a loja é realmente grande e preços bons você encontra aqui. Por exemplo, fralda, que é uma coisa que a gente usa muito, eles têm preço espetacular, tá? Essa é uma fralda puppet, é uma fralda que tá vendendo muito bem, ela tem dupla camada, é uma fralda boa, custa R$ 3.290 o pacote. Gente, tem grande, média, tem pra todos os tamanhos, pra todo tipo de bebê, tá? Agora, vindo pra cá, olha essa cadeira aqui. Essa é uma Century, que é uma cadeira premiadíssima nos Estados Unidos, que obedece todas as normas de segurança, proporciona pro seu filho muita segurança, que é importantíssimo e, principalmente, conforto, né? Que é uma coisa que faz com que ele fique dentro da cadeirinha. Essa é uma cadeira Century 2000, custa R$ 76 mil cruzeiros, tem três posições. Gente, não existe nenhuma cadeirinha Century por esse preço, tá? Agora, vamos pra lá, porque tem carrinho. Olha só, aí você já tá sentindo que tem imóveis, tem abajur, tem toalhas, brinquedos. Carrinho, como esse aí, esse, por exemplo, é um carrinho graco, você sabe que qualidade é nota mil. Tem três posições também e não existe igual por esse preço. Tá 110 mil cruzeiros esse carrinho graco e tem outros modelos, outras marcas, outros preços especiais. E o que eu falo pra você é o seguinte, tem que vir correndo. Essa promoção vai até o final da semana, mas eles vão abrir no domingo, vem domingo, porque vale a pena. De 10 da manhã até às 6 da tarde. Rua Pedro de Toledo, 447, na Vila Mariana. Tem também na Avenida Moacir, 279, em Moema. Tem na Lameda Itu, 1088, nos Jardins. E tem no Shopping Penha. Eles aceitam cheque pro dia 14, tá? Cendinho, não tem problema. Chega aqui, que pra você tem uma solução. 573-6476 é o telefone da BB Chique.